Divisão noturna, caraca bebi, poção de rapidez, focar no total, focar no total que eu tenho certeza que ele não tem, não tem cap mais, ele tem uma cap na mão velho, ele tem uma cap na mão, deixa ele com o G, vai, deixa ele com o G que eu fico com um pó aqui, tô com 100 nada agora, já era, fim de jogo pra mim, você morreu? Não, não, mas tô vivo, mas tô com 100 cap, sem massa nenhuma, meu Deus, nossa mano, peguei o barquinho e tô vazando, tô vazando de barquinho, ah tô te vendo, tô te vendo, já sei, vai na ilha deles, sim, tô indo, caraca, barquinho mano, é muito OP, sim, o pó aqui também tá com o DPU, total também tá indo de barquinho, mano, nossa, já sei, vamos ficar fodinho de barquinho, agora que eles usaram a cap, né? Nossa, mas, eu tô sem barquinho, tá, calma, cadê você? Tô perto da ilha dos meninos que tava atacando TNT, que eu não sei quem que é, sei, sei, tô dando os olézinhos no total, Ó, o Poké aqui, nossa, o Poké sumiu do nada, ó, o total tá atrás, eu ia matar o total então, vai, total, total é morrer pra gente agora, vamos focar, só foca, tô sem nada, tô sem nada, tô sem nada, foca nele, também tô, mas vamos, ah, ele não tem mais capa, ah, ele tem uma capa eu acho, velho, não é possível que ele tem mais capa que isso, velho, nossa, ela tá tomando uma combada pra mim, meu, eu vou quebrar o set deles inteiro, velho, O Poké tá vindo atrás, se eu quebrar o set dele, é GG, juro, não, o Poké tá vindo atrás, velho, eu morri, eu morri, eu morri, sério? Vem, 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 calma, mano, comba embaixo, comba embaixo, mano, eu vou quebrar o set deles inteiro, velho, eu tô de machado Tá quentei pro, meu Deus, toma cuidado pelo amor de Deus, ai, nossa, dois coração, dois coração, mentira, sério? Sim Mano, calma, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quebra logo esse set, velho Nossa, eu morri pra mim mesmo É sério? Sim, tá quentei pro, tá com dois Ferrou, 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 porque agora tá os dois contra mim Eu não posso fazer nada, né? Não, você pode dar dica só Infelizmente, agora é isso, galera Meu Deus, ferrou, 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 tá os dois mesmo agora Nossa, tinha acabado Ah, não acertei, não acertei de jeito nenhum Ó, calma, calma, tô indo aí, Bibi Tô indo aí Mano, que droga, velho, o ruim é que os dois tá de cap, velho Os dois, os dois Só tem os dois vivos Hã? Mano, eu vou pegar aquele barquinho Nossa Se eu pegar aquele barquinho, é GG Bibi, adivinha Hã? Adivinha, o... Deixa eu ver quem quer O Orion tá aqui em cima da nossa casa, ele tá quietinho aqui esperando, só olhando Peguei Meu Deus, vazei de barquinho, só vazei, vazei, vazei Vazei de barquinho Mano, por que que eu não tô andando? Você tá andando? Boa Ah, achei que tinha travado Meu Deus, eu consegui vazar de barquinho, velho Ele tá vindo de barquinho também Foge, Bibi, foge Não, mas ele tá de cap Vê as partículas, coloca as partículas no máximo Ele tá, deixa eu ver Meu, tá eu, total e Pocky Pocky tá cheio de partícula, não sei o que que é Lugar que tá vivo Deve tá Meu Deus, tá todo mundo vivo ainda O Pocky tá cheio de partícula Tá cheio de partícula? Só olha, só olha, não sei o que que é não Tá, calma Não, eu vou ficar fugindo até acabar a cap deles Ó, ela tá vindo Quer dizer, o Pocky tá vindo atrás de você Tá, relaxa que ele não vai conseguir Aí o barco dele tá muito mais rápido que o seu É, ele tá com speed Tá com speed Ele tá com speed Ferrou Nossa, já era, Bibi Só foge com o enderpew Eu não tenho enderpew Nossa, eu não posso fazer nada Só tenho que olhar aqui Vê se ele tá perto Se ele estiver chegando muito perto de sua vida Tá perto, tá perto Tá muito perto Não, você tá distanciando um pouco Vai Se pá, acabou a posição dele Não, ele tá com partícula ainda Você também tá com partícula Total tá não Ah não, total tá Tá, tá os dois atrás de você Tão com partícula? Sim Os dois, os dois Mano, eu vou ficar fugindo até Tá muito rápido Eles vão te atirar arco Já era Quê? Vão te atirar arco Tô mirando você Ah não, mas não tá pegando não Não, mas vai pegar Tá muito perto O Pocky tá muito perto Foge, Bibi Nossa Tá, tô vendo, tô vendo Meu Deus, Bibi Tô vendo, tô Só um jeito Mas eu tô torcendo Tá muito bom isso, cara Ó, o Lé, o Lé Ó, bate aí Vai, otário Quebrou Quebrou o barco dele Os dois saiu Quebrou Só foge Ah, eles lá vão pegar o Orion Vão pegar o Orion? Sim, só foge Calma, Bibi Foge Não vai brigar agora Não, fica no barquinho Volta pro barquinho Eu tô indo, tô indo Você saiu do barquinho Pega o barquinho Barquinho vem aqui Barquinho vem aqui Boa, peguei Você quebrou o barco, véi Não, não Ele veio pra mim Ah tá, beleza Ó o seguinte, ó O que que você vai fazer? Você vai subir nessa torre aí Hum Na água, tá ligado? Você vai pegar o Orion Pelas costas e... Não, não, deixa o Orion com eles Eu acho que eu vou pra aquela ilha ali Deixa eu ver se tem alguém aqui Vê se aquela ilha... E seu irmão, onde que ele tá, velho? Vê se essa ilha que eu tô indo Tem alguém Não, não tem ninguém O Orion tá na nossa ilha E o Pock e o Total foram lá pra matar ele Nossa, pior que tem nada nessa ilha aqui Tá vazia Pode vir pra ela Pock deve estar me xingando pra caramba Deve estar com raiva pra caçamba Mano, ele tá com muita ave de minha certeza Tipo isso Simplesmente Tô acabando com a estratégia deles Que eu tô fugindo Pra acabar a cap deles Mano, se você conseguisse ver Quantas capes eles têm ainda Não tem como ver Não tem, né Eles tão querendo matar o... O Orion? Não, o Orion e o Gaggy tá aqui, velho Tá, o Jean e a Coeira já morreram, né? É, tira os itens e fica invisível Ah, pode pá Esqueci disso Boa Mano, acho que tá um pouquinho intenso Tá um pouquinho intenso Mas acho que dá pra ganhar ainda, hein? Deixa eu dar TPNC, calma Meu Deus O Orion e o Gaggy é pouca cap, velho Esse jogo é pura cap Verdade Graças a Deus ninguém pegou a posição de força Sobe, sobe E cuidado com os meninos que eu não sei onde que ele está Fica invisível aqui, box Deixa eu colocar aqui invisível Que eu esqueci Posição de invisibilidade Pronto Olha, eles têm mais um marquinho aqui Nossa, não veio invisível Invisível Tá Nossa, pra tacar a posição dos nones nele Ia ser muito bom, velho Dá TPNC Tá Eles estão lutando com... Nossa, o Pock pegou os caras pelas costas Pegou? Sim O Pock tá com posição de invisibilidade? Não sei Calma Pronto Eu tô com o set completo aqui, velho Tipo, sem dano nenhum Ahn... O Pock tá invisível Tá invisível? Sim Mas tá de armadura, né? Não, ele tirou a armadura Nossa, então ele tá com cap Caraca, já tem 22... Nossa, o Pock foi muito perto agora 22 minutos de episódio Tira a chuva, tira a chuva Tuggle Só tá afirmando a nossa torre Tá Meu Deus, tá muito tenso, galera Tá tenso demais Ahn... Eu não sei o que eu faço agora Acho que eu vou pra... Pra essa helic... Essa torre O que que tá acontecendo? Acho que... Que eles estão... Eles estão matando o cara Só foge Ahn... Caraca, velho O Orion tá fugindo deles Quem que tá de barquinha? É você? Não, eu tô subindo na torre Sabe de onde eles subiram Pra atacar a TNT na gente? Hum... Sei Então Você tá lá? Tô Deixa eu ver Calma, tô chegando Estou chegando Ele tá subindo ali Ele tá subindo ali Estão subindo nas suas costas Nas minhas costas? Se você estiver naquele lugar Ahn... Nas suas costas não Nessa outra aí Mas eles têm arco Toma cuidado Então faz uma proteção aí Ah, deixa eu ver isso Ai, derruba Derruba, Vivi Acabou a minha teste Graças a Deus tem o bloco O Pock... Ele morreu afogado? Meu Deus Meu Deus GG Só pega o Total Nossa Mas eu tô tentando aqui Quem que é que tá tentando aqui na frente? Só o Total e o Gag O Total e o Gag Meu Deus Se eles se matarem vai ser... Meu Deus, por favor, velho Eu vou ajudar o Total É o Total e o Orion Total e o Orion O Gag morreu Deixa eu perguntar Tá tenso Nossa, ele não me viu aqui em cima, né? Não, 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 não Meu Deus Tá tenso Tá tenso Tá tenso Pior que o Gag não morreu, velho Filho da mãe, esse Gag Joga o TNT nele Você tem? Não Mas eu tenho... Nossa, ele é exato Pronto Eu Cheguei Cheguei aqui Caraca, que tenso É, os dois contra você Ah, é? Sim Meu Deus Ferrou, então Já era Já era Ó o que eu vou tacar lá embaixo Slow, né? Rui que agora eles me viram Ah, ok O Total também não Ah, morreu Quer dizer, Total morreu Acho que morreu, não sei Ah, não Tá aqui de weakness em mim, velho Mentira Sobe Sobe Mano, weakness é... É fraqueza, velho Sim, então sobe Ferrou Agora ferrou Barquinho Ativar Tinha um baco aí embaixo Ah, mano Eu tô aqui em posição de fraqueza Sem querer em mim, velho Já sai com o baco, Vivi Mano, eles estão com cap ainda, velho Fala que não, pelo amor de Deus Não, não, não Tô não Acho que não Ou tá, eu não sei Porque O set deles tem que tá acabando, velho Tá, deixa só essa poção de fraqueza acabar Tá tirando arco Cuidado Nossa Não, arco não vai dar nada, não Eu tô full Dima, então não vai dar nada Arco é mesmo pra derrubar nesse jogo Ah, deixa... Ah, mano A Lula quebrou meu barco, velho Sério isso? Só foge Só foge, bebê Só tem que dizer isso É Só foge Vamos lá Caraca, vai ter meia hora de episódio 26 minutos já Tipo isso Eu tô morrendo Eu tô morrendo afogada Tá morrendo afogada? Eu vou morrer afogada Eu vou morrer Já era Vou morrer Vou morrer, vou morrer Não vou morrer não Não vou morrer Sabe qual é o meu nome? Fala E Big Game Place E hoje eu vou ganhar essa bagaça Hoje eu vou ganhar essa bagaça Mano, cadê eles aí? Tá o Orion e seu irmão aí? Ele tá invisível, seu irmão Para de tacar flecha em mim Seu irmão tá invisível Mas ele não tirou a armadura Na moral Acho que seu irmão devia ter usado a cabeça aí É Acho que ele só usou porque Pra não ficar ocupando o lugar do inventário Mano, é sério que eles vão ficar me matando assim? Eles vão te matar assim Não vão não Porque eu vou quebrar a armadura inteira deles Quebrar a armadura inteira deles Calma Vixe, o Gago tomou poção de força Tomou poção de força? Sim Ferrou então Já era Acho que é lo... Ah não, é poção de força É de força? Não sei É uma meio roxa É de força É de força É de força que ele tá dando um dano do caramba em mim Mentira, velho Mentira, velho Tomei um instant health Só vai, Bibi Vai na fé, Bibi Vai que você consegue Mano, se eu conseguir matar um deles Eu já fico muito feliz, é Ah, ele tá tomando maçã Só que é normal Não é cap não Eu acho Tomara Mano, nenhum set quebra O set deles não tá quebrando de jeito nenhum Não tem como ver Se tivesse, eu te falava quanto que dava Bibi, vai estar tenso pra você Infelizmente Eu não queria falar não Mas como é dois Vai ser difícil, Bibi Mas vamos ver Vamos ver Ah, ele tomou O que que ele tomou, velho? Tô meio estranho agora O que que ele tomou agora? Será que foi loki pochon? Não, loki pochon não É speed, é speed, é speed É speed Eles tão muito rápido Mano, eu preciso quebrar os set deles aí Não é uma cap não é um lugar aí, não Não, acabou as cap já Acabou as cap já Acabaram ser as cap Acabaram ser as cap Calma, 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 calma Não, eu vou morrer Já era Dois corações Saudada, Bibi Meu Deus, meu Deus Saudade, Bibi Um coração Foi uma honra lutar ao seu lado Foi muito bom lutar, galera Mas jamais Mano, eles tem três packs de maçã normal, velho Volte sempre GG Caraca, mano Que tenso Que tenso, velho Que tenso Mas, galera Esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu, tá bom? Muito obrigada a todo mundo De verdade, de verdade, de verdade É nós, tamo junto, velho E eu vou assistir o canal do Keybox E dos dois Nos dois, não, né? De todo mundo Na descrição Então, basicamente é isso, galera Um abraço pra todos vocês Muito obrigada Um beijão pra vocês E falow E dooo E dooo